Olá, eu sou Maurício Vanderlei, diretor-geral do Instituto Serzedelo Correia, a Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Eu vou contar para vocês como a criação de um laboratório de inovação alterou o funcionamento de instituição de 127 anos. Essa alteração foi muito causada por uma mudança no contexto da administração pública brasileira nos últimos anos. Nós vivemos um ambiente em que a população cada vez mais pede melhores serviços públicos. As demandas são crescentes. Aliado a isso, cada vez mais a população tem acesso a uma tecnologia que permitiria, por meio de um celular, se fazer uma matrícula em uma determinada escola pública ou mesmo agendar uma consulta num hospital. Isso já é possível nos serviços ofertados pela iniciativa privada. Por que não nos serviços públicos? Mas a nossa situação econômica não favorece esse tipo de atividade. Estamos passando por uma grave crise fiscal. E o orçamento das instituições públicas vem sendo reduzido a cada ano. Aliado a isso, nós estamos vivendo também um ambiente em que a percepção de que a corrupção vem crescendo e precisamos estar vigilantes para combater os desvios de recursos públicos, o que exige mais fiscalização. E aí vem uma grande pergunta. Como é que um órgão de controle como TCU pode contribuir para mudar esse contexto? O tamanho do nosso desafio é bastante grande. Nós somos apenas 2.424 servidores para fiscalizar toda a Administração Pública Federal. Essa Administração Pública Federal, hoje, conta com mais de 15 mil unidades que prestam contas ao Tribunal. Essas unidades são de todo tipo. Eles vão desde um pequeno batalhão das Forças Armadas no interior do país, até as grandes usinas nucleares, que hoje provém uma parte da energia elétrica no Brasil. Além disso, toda vez que a União transfere voluntariamente recursos para os 27 estados e os 5.561 municípios, o TCU pode e deve fiscalizar a aplicação do dinheiro federal. Tudo isso para fiscalizarmos com apenas 2.424 servidores. E esse desafio trouxe para a gente uma grande dúvida. Como podemos contribuir ainda mais com a melhoria da oferta de serviços? Essa discussão foi feita no âmbito do nosso planejamento estratégico. Refletimos naquela oportunidade se a nossa missão, que estava estabelecida até aquele momento, era uma missão adequada. Nossa missão anterior era assegurar a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Isso nos causava uma grande aflição. Tínhamos a consciência de que a palavra assegurar era uma utopia. Toda vez que surgia algum caso de malversação, de desvio, nós ficávamos nos perguntando por que nós não descobrimos este desvio? Por que a nossa atuação não evitou que esse desvio de recursos ocorresse? E a partir dessa discussão, nós vimos que, se nós alterássemos a missão do tribunal, nós poderíamos ser muito mais efetivos. Durante a discussão do planejamento, ouvindo a sociedade, vimos que a nossa principal missão, o que a população queria de fato do tribunal, era justamente que ele seja o indutor da melhoria da administração pública. E aí surgiu a nossa nova missão, que é aprimorar a administração pública por meio do controle em benefício da sociedade. Agora, a gente quer que a administração pública funcione melhor, que entregue melhores serviços à população, sem descuidarmos do combate à fraude e à corrupção. E para isso, começamos a pensar em novos instrumentos. O primeiro deles foi procurar parceiros que pudessem nos ajudar com boas práticas de gestão pública, em que a gente pudesse induzir a aplicação dessas boas práticas nos órgãos públicos. E o primeiro parceiro que nós encontramos foi a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE é uma organização internacional, sediada em Paris, e que reúne 37 países que hoje se preocupam com a qualidade da administração pública. É a partir dessa parceria que foi possível, então, que nós produzíssemos manuais, referenciais para ajudar o bom gestor a entregar um melhor serviço público. Esses manuais e referenciais estão disponíveis na página do TCU na internet. Um documento muito interessante que eu sugiro à leitura é os 10 passos para a boa governança. E dentro dessa linha de aprimorar a administração pública, nós pensamos como é que nós poderíamos também aprimorar os nossos próprios processos de trabalho aqui no TCU. Seria importante darmos exemplo para os demais gestores que são fiscalizados pelo TCU. Surgiu, então, uma ideia. Vamos criar no TCU um laboratório de inovação. Fomos a primeira instituição de controle do país a criar um laboratório como esse. E o que faz esse laboratório de inovação? Esse laboratório, ele ajuda os gerentes e os servidores do tribunal a repensar a sua forma de trabalhar, levando em conta as necessidades dos clientes. E é muito importante ressaltar que o laboratório, ele não foi concebido para ser um grupo de pessoas notáveis, brilhantes, que isoladamente gerassem novas soluções para os outros implantarem. Não é isso. O que o laboratório fez foi ajudar aqueles que estão no dia a dia do trabalho a repensar formas de prestar aquele serviço. É a reflexão de que como podemos fazer mais com menos. Essa ajuda se dá por meio de oficinas, cursos sobre métodos que ajudam no surgimento de ideias inovadoras, e por aí vai. Nesse contexto, eu queria citar um exemplo muito interessante. É o caso da auditoria de obras públicas. No passado, para que nós fôssemos fiscalizar uma obra, era necessário que os auditores se deslocassem até o local para verificar o andamento da obra. Isso, muitas das vezes, implicava no pagamento de passagens, de diárias, o que ocasionava altos custos e um tempo relativamente grande para que essa auditoria fosse concluída. Mas então, dentro desse contexto da discussão de como poder trabalhar diferente e fazer mais com menos, buscamos então o apoio da tecnologia. E aí surgiu a ideia de utilizarmos imagens de satélite para, aqui de Brasília, na nossa sede, nós pudéssemos acompanhar o andamento das obras. E até mesmo saber quais são os materiais que estão sendo utilizados naquela obra. Todas essas informações auxiliam o nosso auditor a avaliar se o custo da obra está adequado. Ou seja, reduzimos o tempo do nosso trabalho e ainda entregamos um produto com muito mais qualidade para a sociedade. Para que alcançássemos esse resultado, o laboratório reuniu os nossos auditores de obra, os gestores públicos, especialistas em imagens de satélite e professores universitários, que, junto com seus alunos, nos ajudaram a desenvolver técnicas para analisar as imagens e produzir informações úteis para as nossas auditorias. Várias áreas do TCU já passaram por momentos de reflexão como esse, junto ao nosso laboratório. Os resultados são muito expressivos. Mas isso não é tudo. O nosso laboratório também começou a promover alguns concursos abertos à população em geral. Uma primeira iniciativa foi o desafio de aplicativos cívicos para celulares. Esse concurso permitiu, então, que fossem desenvolvidos aplicativos que facilitam a comunicação entre o cidadão e o TCU, nos auxiliando na fiscalização dos recursos públicos. São informações que ajudam o TCU e o gestor do serviço a melhorarem a entrega das políticas públicas. Os aplicativos desenvolvidos englobaram, dentre outras áreas, a educação e a saúde. Fizemos também, recentemente, um concurso de jogos para celulares. E esse concurso é muito interessante, porque a ideia dele é que a criança, desde cedo, de forma lúdica, brincando com esse aplicativo de celular, possa conhecer a atividade do controle e a importância do engajamento do cidadão na fiscalização dos recursos públicos. Percebemos também que, se a nossa missão é melhorar a administração pública, esse laboratório também deve ajudar diretamente os gestores públicos. E aí veio a ideia de ofertar esses cursos, que ensinam as ferramentas de inovação, também para os gestores de outras organizações públicas. E, nesse contexto, formamos uma grande rede para fomentar a inovação que contempla diversos órgãos públicos. É a Rede InovaGov. Essa rede tem como fundadores o TCU, o Ministério do Planejamento e o Conselho da Justiça Federal. E hoje, passados dois anos da sua criação, já existem 63 entidades do setor público, 15 do setor privado, 7 do terceiro setor e 5 da academia, que já aderiram a essa ideia. E, juntos, nós estamos promovendo encontros, seminários, visitas técnicas, mostrando para todos que é possível inovar e melhorar a oferta de produtos para a população brasileira. Uma iniciativa muito importante dessa rede, e que eu tenho certeza que será um insumo importante para essa discussão, foi a contratação da OCDE para que realizasse um estudo sobre o ambiente para a inovação no Brasil, comparando a nossa situação com o que existe em outros países. Como eu já tinha falado, a OCDE é hoje a instituição internacional mais preocupada em analisar e disseminar boas práticas para a administração pública. E não é diferente o interesse da OCDE também na questão da inovação. A ideia é que esse trabalho seja útil para um novo governo que vier a tomar posse no dia 1º de janeiro de 2019. Esse diagnóstico permitirá que o governo amplie as condições para que o bom gestor procure inovar, oferecer melhores serviços com menos gastos. Muitas das vezes se diz que para inovar precisa-se de mais dinheiro, de mudanças na legislação, ou até mesmo que os órgãos de controle, como os tribunais de contas, podem penalizar aqueles que decidem inovar. O que temos observado nos últimos anos mostra que isso não é verdade. Nos eventos da rede Nova Gov, constatamos que muitas coisas bacanas vêm sendo feitas a partir da determinação de bons líderes. Aliás, um dos requisitos mais importantes para inovar é uma liderança motivada para envolver as pessoas que estão ligadas diretamente nos processos de trabalho. Além disso, um outro aspecto muito importante para o processo de inovação no setor público é incorporar a visão da sociedade. Para fazer isso aqui no TCU, criamos um Centro de Altos Estudos para o Controle e para a Administração Pública. Qual a ideia desse centro? A ideia é que a gente possa construir uma ponte viabilizando um efetivo diálogo com a sociedade. É uma via de mão dupla. De um lado, nós gostaríamos de informar a sociedade sobre os trabalhos que nós estamos realizando, sobre os manuais, sobre as boas práticas que nós estamos identificando ao longo de nossas auditorias. E, por outro lado, também receber da sociedade orientações sobre a nossa estratégia e indicação de quais são as áreas em que a atuação do TCU se mostra mais relevante. Para isso, dentro do Centro de Altos Estudos, nós criamos duas instâncias. A primeira é um Conselho Superior, um Conselho Estratégico, formado por 17 personalidades da sociedade. Essas personalidades vão desde pessoas que militam na área sindical, como também na área empresarial e na academia. São pessoas com formação na área jurídica, na área administrativa, na área de comunicação social e na área econômica, de modo que a gente pudesse discutir com esse Conselho quais as melhores formas e os melhores caminhos que o Tribunal deve desenvolver nas suas auditorias para que a gente possa, de fato, contribuir com a nossa missão. Além desse Conselho Superior, nós criamos grupos temáticos para tratar de temas mais específicos que estão ligados ao dia a dia da atuação do Tribunal. E quais são esses grupos temáticos? O primeiro lida especialmente com a discussão sobre o nosso desempenho, o desempenho do Tribunal de Contas. E aí, nós estamos nesse grupo mostrando os nossos indicadores, de que forma nós trabalhamos, qual a nossa produtividade e chamamos para essa discussão pessoas da sociedade, tais como acadêmicos, pessoas de organizações não governamentais, pessoas de outros órgãos de controle. Estamos, então, discutindo toda essa estratégia de atuação do Tribunal. O segundo grupo é um grupo sobre eficiência do serviço público. E, no âmbito desse grupo, nós estamos tratando, por exemplo, da questão da desburocratização. Estamos verificando como que o Tribunal pode induzir um processo ainda maior de desburocratização na administração pública. O terceiro grupo temático diz respeito à avaliação de políticas públicas. E aí, nesse contexto, nós estamos discutindo os resultados das auditorias que o Tribunal tem feito e quais são as causas comuns para que muitas dessas políticas públicas não alcancem o seu objetivo. Um quarto grupo está avaliando a estratégia do TCU no combate à fraude e à corrupção. E um quinto grupo avalia a transformação digital no âmbito do governo federal. Em suma, o Centro de Autos Estudos é um grande caldeirão que permite o TCU ouvir a sociedade e dar conhecimento a ela daquilo que a gente está fazendo. Eu tenho a certeza que a superação dos problemas nacionais exige soluções colaborativas e inovadoras. Com a nossa experiência, é possível mostrar que mesmo uma instituição com mais de 127 anos pode e deve estar aberta para a inovação. Para encarar esse desafio de inovar, para entregar mais com menos recursos, as parcerias de trabalho em rede são muito importantes. E é nesse contexto que o TCU está pronto para compartilhar a sua experiência e a dialogar para ajudar todo aquele que desejar contribuir para uma administração pública cada vez melhor. Podem nos procurar. Eu acredito que não há outro caminho. Temos que trabalhar em rede. Vamos juntos! Temos que trabalhar em rede.